Queremos comparar 5 sextos com 5 oitavos. Temos aqui duas frações e reparem que tem o mesmo algarismo no numerador. Qual destas frações é que representa um número maior? Então vamos começar por tentar perceber o que é que estas frações representam. Aqui temos 5 sextos, quer dizer que nós pegamos numa certa unidade, dividimos em 6 partes iguais e depois consideramos 5 delas. Aqui neste caso nós também consideramos 5 partes, mas desta vez pegamos na unidade e dividimos em 8 partes iguais e consideramos 5 destas partes. Ou seja, o número de partes que consideramos aqui nesta fração e nesta fração é o mesmo, são 5 partes, mas nesta fração significa que nós dividimos a unidade em 6 partes iguais enquanto nesta fração dividimos em 8 partes iguais. Mas vamos representar isto geometricamente. Temos aqui 2 quadrados, imaginem que são 2 bolos, são 2 bolos iguais. E vamos representar 5 sextos aqui e representar 5 oitavos aqui. Então aqui temos 5 sextos, queremos dividir este bolo em 6 partes iguais. Vamos tentar dividir aqui em 6 partes iguais. Isto não vai ficar perfeito, mas imaginem que são de facto partes iguais. Temos aqui 6 partes iguais e agora vamos considerar 5 delas. Vamos considerar 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes e 5 partes. Imaginem que isto é um bolo, partimos o bolo em 6 partes iguais e agora tiramos 5 dessas partes. Esta zona aqui assombreado representa 5 sextos do bolo. Vamos agora ver o que é que acontece com 5 oitavos. Então agora aqui neste caso temos de partir este bolo, que tem exatamente o mesmo tamanho do bolo anterior, em 8 partes. E comecem por pensar no seguinte. Se nós partirmos este bolo aqui em 8 partes, vamos ficar com partes mais pequenas ou maiores? Sim, é isso mesmo. Vamos ficar com partes mais pequenas, porque dividimos em mais partes. Se dividimos em mais partes, as partes vão ficar mais pequenas. E nós podemos observar isso aqui. Porque reparem, se nós quisermos dividir aqui este bolo em 8 partes iguais, vamos começar por dividir aqui em 4. Isto não vai ficar perfeito, mas imaginem que estas partes são todas iguais. Então agora já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 partes iguais. E agora vamos considerar 5 delas. Reparem que estas partes aqui são mais pequenas, naturalmente, porque dividimos aqui em mais partes. Vamos considerar 5 delas. Então temos 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Nós, assim, à primeira vista, podíamos pensar, ah, ok, é a mesma quantidade, porque temos o mesmo número de partes. Aqui temos 5 partes e aqui temos 5 partes. Mas cuidado, aqui temos 5 sextos, enquanto que aqui temos 5 oitavos. Estas partes são mais pequenas. E, portanto, aqui, embora tenhamos o mesmo número de partes, vamos ter menos quantidade. E isso é claro aqui nesta figura. Reparem que esta zona aqui assombreado representa 5 oitavos. E esta zona aqui assombreado está a assombrear uma zona que é mais pequena do que a zona assombreada aqui à azul. Portanto, 5 oitavos é menor do que 5 sextos. Ou seja, que é a mesma coisa que dizer que 5 sextos é maior do que 5 oitavos. Portanto, 5 sextos é maior do que 5 oitavos. Colocamos aqui este sinal, que é o sinal de maior do que. Reparem que esta parte aqui aberta fica virada para o número que é maior. Portanto, 5 sextos é maior do que 5 oitavos. Vamos fazer mais um exemplo. Então, mais uma vez, queremos comparar duas frações em que o numerador é igual. Então, temos aqui 2 quintos e aqui temos 2 terços. Desta vez, vamos tentar comparar estas duas frações sem as representar geometricamente. Reparem, aqui temos 2 quintos. Ou seja, estamos a considerar 2 partes de uma unidade que foi dividida em 5 partes iguais. Aqui estamos a considerar também 2 partes da mesma unidade, mas que foi dividida em 3 partes iguais. Então, a pergunta-chave aqui é, se nós dividirmos a unidade em 5 partes, e se dividirmos a unidade em 3 partes, em que situação é que as partes vão ser mais pequenas? Claramente que vai acontecer quando tivermos mais partes, ou seja, quando dividirmos a unidade em 5 partes iguais. Se nós dividirmos em 5 partes iguais, vamos ficar com partes mais pequenas do que se dividirmos em 3 partes iguais. Portanto, se considerarmos 2 destas partes, vamos ter menos quantidade, porque estamos a considerar 2 partes mais pequenas. Aqui estamos a considerar também 2 partes, mas são 2 partes maiores. Aqui estamos a considerar 2 quintos, aqui estamos a considerar 2 terços. Então, 2 quintos é mais pequeno, é menor do que 2 terços. E nós podemos colocar aqui o sinal de menor do que 2 quintos, é menor do que 2 terços. Reparem que aqui, a parte aberta deste sinal fica virada para o número maior. Então, 2 quintos é menor do que 2 terços.